13 de maio, aniversário de Sorriso. Uma data para festejar, uma data para comemorar, mas neste ano não terá corte de bolo, não terá exporriso. Esta quarta-feira será de distanciamento social, em casa, com a família. Nossa bela cidade de verde intenso não pode ser contemplada. Os parques estão fechados e até o ar, purificado pelas árvores, só pode ser respirado agora por meio de máscaras que escondem os rostos dos sorrisenses que aprenderam a sorrir com os olhos. Tem pessoas que chegam aqui na farmácia, está de óculos e chapéu, a gente não sabe quem é. E a máscara também dificulta um pouco para a gente saber se a pessoa está rindo ou está mostrando a língua, a gente não sabe, né? Mas é necessário, tem que usar, máscara tem que usar. Estamos vivendo uma pandemia, mas no coração mora a esperança e a beleza da cidade, bem organizada, planejada, desde o início, arborizada, enche ainda mais o coração de esperança. Coração que bate de amor por sorriso. E o que os sorrisenses desejam para a cidade que completa hoje 34 anos? Eu moro aqui já tem 24 anos, é uma cidade que sempre foi muito próspera em questão do agronegócio, o comércio de sorriso é muito eficaz. A população da cidade em si tem todo o contexto que evolui muito. E tipo, está certo que a gente está passando por uma fase bem difícil, só que é passageiro. Com fé em Deus, a gente vai superar tudo isso. E sorriso é sorriso, né gente? Sorriso é uma cidade próspera. Eu, como morador de Sorriso há 15 anos, eu tenho que desejar que Deus abençoe que essa pandemia passe, né? E que essa mocinha de apenas 34 anos, que é muito jovem ainda, continue, continue com todo o pique, todo o vapor, né? O trabalho nosso continue, né? Que Deus abençoe que tudo certo. O momento é delicado, a situação é difícil. Pelas ruas, os rostos cobertos por máscaras, sem qualquer sorriso à vista. Mas, no coração, há esperança de que tudo logo vai passar. O que é isso? O que é isso?